E aí meus amigos, tudo bem? Eu sou o Daniel Chermoja, que é o curso de guitarra online. Eu tô mostrando mais uma vez resultados de outros alunos que fizeram a jam, que eu gravei, né? E eles tocaram junto comigo. E aí o resultado da didática do curso de guitarra online. Então, vem fazer parte desse time. Aqui tá o Valdo novamente na guitarra, o Marco na guitarra e o Rick também na guitarra. Então, vamos lá, vamos ver como é que eles se saíram? Tá show de bola, hein? E eu acho que tu podes também fazer parte desse time. Então, vem pra cá pro curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição, beleza? Então, fica aí com os meus alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.